A Abraquim é a Associação Brasileira de Advogados Criminalistas. Agora nós temos um núcleo aqui em Alnápolis, é um núcleo regional, que está sob a coordenação do advogado doutor Fabrício, esse que vos fala, e outros companheiros que integram também a Abraquim como associados. Então, para a gente é interessantíssimo trazer para a nossa região uma entidade como essa representativa da classe dos advogados criminalistas. Recentemente, em apoio a uma pretensão da OAB, a subsessão é o Nápoles, a qual tem como presidente o doutor Alex Ornelas, nós da Abraquim nos unimos à OAB e ao Nápoles e promovemos a palestra aqui do advogado renomado, um criminalista renomado, o advogado Cacai, que esteve aqui a semana passada, dia 14, fazendo uma palestra, divulgando um pouco do trabalho do advogado criminalista e também trazendo informações relevantes para a advocacia de toda a Onápolis e região. Agora é o mês do júri e dentro de breve o senhor vai estar no Fórum de Onápolis, até hoje sem nome, para defender um cliente. O senhor vai como advogado dativo ou vai como advogado contratado? No mês de júri, como você bem frisou, eu fui intimado para participar de quatro sessões do tribunal do júri. Uma como advogado constituído e três como advogado dativo. E as sessões serão dia 23, 24, 22, 23, que é quinta e sexta-feira, segunda-feira, dia 26 e no dia 30, encerrando o mês do júri, com mais uma sessão do tribunal, participando ativamente em quatro sessões, representando três de forma dativa e um como advogado constituído. O Paulo, você me fez uma pergunta interessante com relação à nomeação para fazer a sessão do tribunal do júri, defendendo os acusados como dativo. Eu digo interessante porque o Estado, o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ele tem uma dinâmica ou uma política de nomeação de advogados dativos para atuarem no tribunal do júri e que não são remunerados, na maioria das vezes não são remunerados. E algumas das vezes, quando o Estado é condenado pelo juízo, e tem que haver todo um processo para que essa pessoa, algum dia, esse colega possa algum dia receber esses honorários. Em contrapartida, o Estado é omisso, é omisso, quando deve agir de ofício. A exemplo, eu quero fazer uma citação aqui, que talvez destoa do que nós estamos conversando, mas é importantíssimo para a advocacia e para a cidadania onapolentana. Nós temos no nosso fórum, especialmente aqui na comarca de Alnápolis, um fórum que tem um andar, ou seja, ele tem um piso superior, e que não tem acessibilidade àqueles que necessitam da acessibilidade. E, não por acaso, nós temos uma advogada, uma colega advogada, que é cadeirante e que pleiteia há muito tempo, ou seja, há mais de três anos, na verdade, inclusive que já foi matéria produzida pelo Rota 51, em que nós mobilizamos a classe junto ao tribunal, fizemos já vários requerimentos junto ao tribunal, através da nossa subsessão e através da seccional, para que pudesse ser instalado no fórum um elevador para, vamos dizer assim, auxiliar essas pessoas que precisam. E não é só o cadeirante, tem um idoso também, né? Não, eu digo cadeirante porque eu estou defendendo a minha instituição como uma colega que participa. Mas é evidente que quando nós defendemos o nosso colega, nós estendemos essa defesa aos clientes, a todas as pessoas que necessitam desse serviço. E o tribunal, passados mais de três anos, desse questionamento nosso próprio e direto por cada colega, até hoje a única coisa que fez foi o fosso, ou seja, ele fez um buraco lá e colocou como proteção desse buraco algumas estantes de ferro para proteger o buraco, para, vamos dizer assim, coibir a possibilidade de um acidente naquele espaço. Mas jamais, até então, pretendeu instalar ali o elevador. Então é um questionamento ao tribunal que deveria ser uma via de duas mãos, né? Ou seja, um leva e um traz. Eu colaboro com o Estado doando o meu serviço. Quatro dias, três dias desses serão disponibilizados ao tribunal de forma gratuita. Né? De forma gratuita. E você sabe muito bem que tem toda uma preparação para um júri desse. Não é só os três dias que você estará lá disponível. Também tem toda a preparação para fazer um bom trabalho, um excelente trabalho. E que é uma coisa que eu, graças a Deus, sempre me propus a fazer. Mas o Estado é negligente, é omisso. E o Estado, que eu digo o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, é omisso e negligente. Quando não cria situações possíveis de acessibilidade para aqueles que precisam comparecer ao fórum. Então eu, sinceramente, deixo aqui essa ressalva. Aproveitando a oportunidade que nós estamos falando de justiça, né? E de atuação no Judiciário, dizer que nós precisamos muito, muito de representantes autênticos que lutem pelos interesses da coletividade, não da pessoalidade.